Hoje é um dia especial e daí vocês vão me perguntar o porquê. Eu estou saindo do escritório agora pra mostrar pra vocês um apartamento pronto! Vocês vão falar, Valdir do céu, como assim? Você não compartilhou nada da obra? É um novo laboratório, o que é isso? Já vou te explicar. Antes de... Ô gente, dêem um oi aqui pra todo mundo. Hello! Olha só que uma meninada linda! Vamos que lá eu conto pra vocês toda essa história, esse rolê. Então, olha só. Eu tenho uns amigos que são donos de uma construtora. E aí, eles contrataram quatro profissionais pra fazer um decorado. Um desses profissionais... Arquitetos que trabalham com interiores. Um desses profissionais acabou não dando continuidade no projeto. E são quatro Airbnbs aqui na minha cidade, em Balneário Camboriú. E são profissionais os três que deram continuidade no projeto? São profissionais que eu sempre admirei muito, conheço desde a época que era lojista. Enfim. E aí, adivinha o que aconteceu? Eles chegaram pra mim, com esse pepino, em mãos, e falaram assim... Valdir, a gente sabe que você não trabalha com interiores e tal, mas a gente queria fazer um apartamento com você. Eu sei que você tá fazendo os laboratórios. E a gente, mesmo sabendo que você não trabalha com interiores, por que você não faz, já que isso vai se tornar um Airbnbs? E todos os seus alunos, seguidores do YouTube, do Instagram, do TikTok, podem, né, tá junto com o teu trabalho. E daí, gente, eles me enrolaram com essa historinha. E lá estamos indo conhecer o Laboratório 08, que vai ser o seu novo Airbnbs preferido. Bora lá? Bom, gente, é o seguinte, cá estamos, no prédio, eu vou mostrar pra vocês, então, o meu, o meu Airbnbs. E aí, gente, esse é um projeto que, como eram quatro profissionais envolvidos, a gente estudou a linguagem de cada um, fizemos uma linguagem que, claro, nos apetece muito, que nos dá aquela, tipo, animada em fazer, mas a gente fez ele mais artístico. Lembra que vocês me pediam o maximalista? Eu ouvi vocês. É o maximalista do Valdir. Ele é limpo, ele é leve, mas ele é cheio de pitadas artísticas. Agora sim, bora conhecer. E aí? Ah, não, cara. Ah, calma. Cheguei primeiro. Meu Deus, do cara chato. Já? Ah, não. Tudo de novo? Eu vou combinar algumas coisas com o Vitor e já volto a mostrar tudo pra vocês. Especial. Especial. É isso mesmo. É assim que eu traduz esse projeto. Logo, quando você entra pelo hall, você se depara com um pequeno livro. Sofazinho e uma poltrona togo. Uma mesa de jantar toda desenhada pela gente. Um suspiro pros olhos, né? Você dá de cara com uma lavanderia totalmente oculta que foi pedido deles. Pra que pelo menos tivesse um lugar pra colocar uma lava e seca, sabe? E um monte de bagulhadas, produtos de limpeza, pra quem for utilizar o Airbnbs. E quando você olha assim, né? Cadê a geladeira da cozinha? Você não vê, né? Mas é porque ela está oculta. E pra não gastar tanto com uma geladeira da Gorenji de embutir, a gente faz assim. Compra uma geladeira bem simples, coloca uma porta e faz um canal de respiração. Eu já tenho dois anos no meu escritório assim e funciona super bem. Pra uma casa convencional, pra um ambiente que você usa pouco, é perfeito. Eu amei esse marmo. As nuances de cinza, preto, bege e marrom nele combinaram perfeitamente com o projeto. Que tem essa borda totalmente abaloada e espessa em 4cm com duas arandelas doces que são da minha fábrica, a WJ. E aqui do lado, mora o segredinho. Eles não quiseram que a gente tampasse a churrasqueira. Então deixamos assim, só com um painelzinho. Mas confesso que eu fico preocupado, porque no Airbnbs não dá pra ninguém usar a churrasqueira, né? Você sai do living, passa pelo hall, você se depara com o corredor, que dá acesso ao banheiro social. Que nós queremos que tivesse cara de lavabo. Por isso, uma cuba de piso, torneira preta, revestimento numa paginação convencional, mas super diferente. Os vidros e o vaso sanitário a gente utilizou o simples, da própria consultora. Mas ficou super legal. Quando eu entro nesse quartinho, que é tão pequeno, mas me surpreendeu. A gente puxa o mesmo revestimento do banheiro pra cabeceira de cama e cria uma espécie de roupeirinho. Pra quem for se hospedar, apoiar a mala, colocar alguns pertences dentro da gaveta. Pra que também possa pendurar as suas roupas. E o teto, totalmente de concreto aparente, que pra mim era um dos luxos dessa construtora. Quando eu chego na suíte principal. A gente colocou um banquinho ali, um pendurador de roupas. Ali tá faltando a TV ainda, mas a cabeceira de cama, amigos, é um show à parte. Meio zebrado, meio étnico, sabe? Verde. E finalizamos esse pequeno tour pelo banheiro da Suitmaster, pra que eu possa te mostrar tudinho agora. Agora eu vou mostrar pra vocês os pontos altos desse projeto, que tem um pouco mais do que 70 metros quadrados. Aqui no hall, gente, deixa eu fechar a porta. A iluminação aqui, ela é dividida em dois momentos, tá? No momento um, esse projeto sofreu umas três alterações de iluminação. Eu queria o pé direito todo alto, tá? No meu projeto inicial, era tudo concreto aparente, porque eu amo concreto aparente, quando bem feito. E a laje da construtora aqui é muito bem feita. Só que não foi possível, por conta de umas tubulações que hidroirrigavam o apartamento de cima. E elas ficavam nesse apartamento. Daí a gente abaixou de gesso. Mas não conseguimos manter essa sanca, que ficou com 50 centímetros de altura. E dá um efeito de ascensão, porque a gente coloca a fita de LED de 2.000 lumens nesse pezinho. Então, quando eu coloco a fita de LED nesse pezinho aqui, ela ilumina com efeito de abóbola, o efeito de ascensão, toda a sanca que tem mais de 50 centímetros. Tá? Então esse é o momento um, uma iluminação forte, abundante. Já aqui, nesse tetão branco aqui, a gente colocou um trilho 1000, que é o meu trilho, só que na versão de embutir sem borda, tá? Ele não tem borda. É mais difícil de instalar do que o de sobrepor, que a gente colocou ali no hall. Também é da marca Roma Lux, você encontra na versão preto e branco. Aqui utilizamos preto e colocamos apenas 4 spots, que é o nosso spot mais forte. A gente tem o mais fraquinho e o mais forte. Mesma coisa, tá, gente? Consegue tirar e colocar. Ah, eu quero colocar o spot ali. Você consegue. Por exemplo, olha aqui. Vamos fazer. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Ai, Deus, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou colocar direcionado para a mesa de jantar, ok? Ó, direcionei para a mesa de jantar, tá? Então, ele é muito simples, ele é magnético. E se você quiser utilizar o micro spot, você pode utilizar, tá? As persianas, a gente... O que que acontece? Ali eu tenho um visual muito feio lá de fora. Vou te mostrar pra vocês. Eu tenho esse forro, tá? Da casa vizinha. Então, a gente quis manter as persquerinhas fechadinhas mesmo, tá? Aqui, ó. Desse jeito. Só entrando um pouquinho de luz natural. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Pra vocês, dessa parte, eu acho que vamos conhecer o lavabo, a suíte, o quarto. Bora lá, bora lá. Aqui, a gente colocou o espelho pra maximizar todinho o living, né? Então, você consegue entrar dos quatro apartamentos. Essa é uma das partes que eu achei melhor no nosso imóvel. Porque isso fez com que ampliasse muito o nosso apartamento, dando uma sensação de muito maior do que 100 metros quadrados. e não os 70 que ele tem, na verdade. Então, isso eu achei que foi um grande acerto. Pra fazer o acabamento do encontro do corredor com a parede do espelho, a gente optou por utilizar a mesma pedra da cozinha fazendo esses pórticos, ó. Olha que lindo. Sabe? Ficou fino, deu uma engrandecida. Porque essa pedra não era inicialmente o que a gente queria no projeto, mas eu acho que ela trouxe um grande refinamento. Que ela trouxe um pouco do cinza, um pouco do marrom, do creme e do branco. Eu achei muito lindo. Sabe? O corredorzinho aqui, falta a gente fixar esse quadro que a Dani fez pra mim. Eu pedi pra ela fazer uma telinha branca, bem rapidinho, assim, pra tampar o disjuntor aqui. E a gente tem um sensor de presença. Por que o sensor de presença em lavabos e corredores e halls? Se você não colocar sensor de presença, você, a visita, ela passa pelo corredor. O próprio corredor, ele não tem paciência. Um corredor pequeno desse, à noite, você prefere ir no escuro do que ter que ficar ligando e desligando. Então, daria a importância de utilizar sensor de presença, tá? Você pode aplicar no teto também, fica mais bonito, tá? Daí você coloca o redondinho, assim, de embutir. Aqui a gente colocou esse aqui mesmo porque já tinha a caixinha do 4x2 do interruptor que tava na obra, tá? À minha direita, eu vou mostrar pra vocês o banheiro social. Bora lá? Uma das características que eu queria trazer pra esse banheiro social era a cara de lavabo. A gente criou essa grande moldura de madeira em laca branca. Mandei fazer no marceneiro desse espelho. Deslocamos no meio. Colocamos uma cuba de piso. Torneirinha do Mercado Livre. Não me lembro o código dela, não me lembro. E aí o Gui, só que teve um erro. O que eu gosto sempre de falar? É dos erros. O banheiro é todo branco. Eu fui lá e pedi pros construtores comprarem uma torneira preta. E depois que instalou, não tinha mais o que fazer. Então ficou aquela coisa preta. Aí eu falei, Garcia, me ajuda a salvar isso? Olha só. Ele foi lá e colocou dois sabões de cor. Olha isso aqui. E fez um link. Então, cara, a produção é tudo. Aqui serve pra você colocar papel de mão. Aqui, papel higiênico. Olha, tem coisas aqui. Deixa eu deixar isso pra fora, pra depois a gente se lembrar de levar. Peraí, deixa eu levar. Quem sabe, faz ao vivo! Duas horas depois... Aí, enfim, o vaso sanitário é branquinho. Voltei, né? Vaso sanitário é branquinho. Mais baratinho que tinha. A iluminação. Vou fazer um outro vídeo, como vocês estão de costume. Quem tiver interesse, já comenta nesse vídeo sobre as dúvidas. Que daí eu faço um vídeo de iluminação e respondo as dúvidas de vocês no vídeo de iluminação, tá? Mas a iluminação, ela é vertical por esse neon aqui. É um neon LED. E ali em cima, também tem mais um neonzinho que tá deitadinho ali, tá? E aqui, na parte do box, a gente tem um bom spot que ele tá contrário à parede do chuveiro. Não tá no meio. Eu sei que na hora que você tá fazendo aquele projeto de iluminação, você quer pôr no meio. Mas não coloca. Coloca na parede contrária. O revestimento que a gente comprou na Porto Belo. Não me lembro o nome, mas tá aqui na legenda pra vocês. E é isso. Esse é um banheiro social com cara de lavabo. Não é não? Em frente ao banheiro social, a gente tem o primeiro quarto, tá? Que é um quarto extremamente bem iluminado, com uma personalidade bem leve. Aqui, digamos que vai ficar o hóspede de número 1, menos importante, né? Porque o hóspede mais importante que tá pagando o Airbnb, ele vai querer a suíte, que é o top. Então, assim, aqui a gente tem um quarto que a gente revestiu a cabeceira da cama com o mesmo revestimento da Porto Belo. colocamos esse armário, que ele é flutuante, ele tem iluminação embaixo, tá? Ele é na Baviera, que é lá da mesma cor da cozinha. Ah, só um detalhe. Eu não pedi pra fazer as cavas assim, mas a marcenaria desse projeto aqui, difícil, tá? Foram até mal educados com o Guilherme, eu fiquei puto. Mas, enfim, não era esse puxador aqui, exatamente, tá? Mas ficou bonito, ficou bonito. A gente colocou um cordão de neon LED acima, né? Que é isso. Então, a gente tem um cordão de LED de neon jogando luz pra cima e outro pra baixo, que dá esse efeito aqui, bacana. Aí, aqui, a gente fez uma brincadeira que foi pegar um varão de uma luminária minha lá da fábrica e colocar como se ele fosse um pendurador de roupas. A gente foi na Ehring, comprou três camisetinhas. Colocamos aí pra vocês, né? Aqui a pessoa pode apoiar a mala dela e aqui colocar algumas roupas penduradas, tá? Então, o Airbnb não precisa de um roupeiro, né? Aqui é um ponto de TV que tá oculto aqui. Eles não quiseram pôr TV nos quartos, embora eu acho que sim, o Airbnb tinha que ter TV nos dois quartos. Aqui, a gente usou uma cortina de linho fake. A cabeceira de cama, a gente fez ela como se fosse um grande travesseirão. O detalhe pra periquitinha... O que que é a periquitinha, Valdir? Eu já faço cabeceira de cama há alguns anos. Estofadas. E essa periquitinha, ela surgiu dessa ideia. Pode mostrar aqui, ó. Do... Como que diz isso aqui, ó? Do zíper, da calça, tá? O que que é isso? Ali dentro, a gente tem uma tomadinha, que é como vocês estão vendo ali. Então, a pessoa tem a tomada, mas ela não fica visualmente muito exposta, sabe? Claro que isso vai ter que estar no manual do Airbnb, né? Porque senão a pessoa vai chegar e não vai encontrar a geladeira. Vai ter que ter um manual, um videozinho institucional deles ensinando, né? Aqui, a gente tem uma luminária que eu desenhei pra Bela Itália, está em linha, tá? O nome dela é Vicky. Eu desenhei pra uma cliente que se chama Vicky, e ela entrou em linha. Aqui ela está na versão com a base tingida, de madeira escura, tá? Ela tem a madeira clara também. E no castanho. É... Mesinha lateral, não tem mais o que falar de ser com a Arthur. É muito simples, mas, gente... Ai, tem sim. Não ficou demais a obra da Dani? A gente pediu pra que tivessem pássaros de cerâmica. E daí, mesmo sem verba, ela criou esses passarinhos de cerâmica que ficaram tão curtinhos. Parece que eles estão voando, né? A laje, a gente deixou exposta, tá? É... Então, é uma dificuldade que você tem pra iluminação. No próximo vídeo, eu conto mais. Mas, cara, esse pé direito, ele dá uma sensação. Foi uma das coisas que o Gui Garcia entrou aqui e elogiou bastante. O quadro já está fixado. Rapaz, eu ia acabar de furar a parede aqui pra fixar o quadro. Vim agora conhecer a suíte, que, pra mim, é o ponto alto do projeto. Aqui ainda vai o lençol. Estamos sem o lençol, tá? Mas, cara, a suíte é leve, minimalista e maximalista ao mesmo tempo. Né? A gente deixou ela toda em branco da sua vinil com a laje exposta, com essa viga exposta que eu acho que não tem problema nenhum ter uma viga. A gente tem uma viga perpendicular aqui a essa central. E ficou tão lindo, ficou tão leve porque ficou alto. E quando você ganha o pé direito, você ganha amplitude, o branco faz isso. O Gui, o Gui Martins, tá? Que trabalha comigo. Desenhou uma cama lindíssima pra esse apartamento. E eu falei assim, Gui, que cama mais linda, mas falta um tecido maximalista nela. A gente foi atrás, encontramos esse tecido que eu esqueci, pra avaliar eu esqueci, mas eu vou deixar na legenda pra vocês. e esse tecido, gente, sério, a gente colocou no 3D e a gente amou. Encontramos ele. Compramos numa promoção, o seu dinheiro custou 5 mil reais na promoção. Não, 7 mil reais. Caro pra caramba. E quando o Gui terminou o projeto, eu mandei uma referência pra ele, eu falei, Gui, eu queria tanto um dia colocar uma luminária nossa. Né? Assim, não é que deu certo? Olha que linda. Essa é a Petra, de travertino romano, com centro nude, que eu desenhei pra Bela Itália faz 3 anos e ela é um bestseller. Ali do lado foram colocados 3 quadrinhos de camadas da Dani. Não tem nada, é um apartamento, uma suíte clean. Falta o lençol, aqui tá pra cobrir o lençol, isso aqui tá só com a coxa. Colocamos aqui um pendurador de uma roupa, de uma toalha, de alguma coisa. Aqui um banco pra que a pessoa possa abrir uma pequena mala, tá? Tem um espaço aqui, gente, a gente estava sem verba. Ah, mas Valdir não tem um móvel aqui. Deixa pra eles colocarem depois, a gente não tinha verba, tá? Não é um projeto normal, eu sei que vocês vão surgir essas dúvidas na cabeça de vocês. O que eu colocaria se a gente tivesse verba aqui? Se fosse pra morar, um armário branco de quatro portas grandes de 60 e 70 centímetros. Colocaria um armário grande branco. Não chamaria atenção pro roupeiro, porque a cama é o grande protagonista desse quarto. Eu só colocaria aqui uma Samsung The Frame, a borda branca, vai ficar bem minimalista e acabou. Não colocaria mais nada pro armário branco, tá? Sem puxador, sem nada. Agora vamos ver o quarto. Desculpa, o banheiro na frente. O banheiro, então, ele é um banheiro simples, a gente investiu em duas luminárias Cordel, que é da minha fábrica. Aqui é uma pedra retroluminada com 22 centímetros de diâmetro, que ela tem essas tiras de metal instaladas na vertical e na horizontal. Ela tem duas versões, né? A com globo e a com tira. A pedra é a mesma que a gente utilizou em quase todo o apartamento. utilizamos uma torneira preta com acionamento lateral, na lateral direita. O espelho está todinho atrás de mim. Então, quando a pessoa fecha, é que ela... Aí, você vai aparecer aqui, olha lá, olha lá. Aí, o espelho fecha, a porta fecha e você tem um espelho de corpo inteiro. Eu que sou alto, gosto muito disso. Não é o primeiro projeto que eu faço. Eu tenho na minha casa. eu sei que causa muita estranheza não ter um espelho aqui, mas fica super bacana o espelho de corpo inteiro. O revestimento, a gente manteve o padrão que a construtora entregou para todos os condôminos. Não mudamos, por isso que ficou mais simples, não tinha... não tinha money. A iluminação, enfim, eu falo no próximo vídeo. E, com isso, eu lhes apresento o nosso laboratório de número 8. Quando eu comecei essa brincadeira, eu mal podia imaginar, né, que já estaremos no número 8. Mas eu agradeço você, do fundo do meu coração, por me acompanhar aqui no TikTok e no Instagram também. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa nossa evolução. Não adianta enviar orçamentos para fazermos interiores. A gente realmente não faz. Assim que esse apartamento aqui abrir a locação do WebD&B, eu copio o link para vocês nas redes sociais, vocês podem me pedir. Vai ser um prazer imenso estar junto com vocês, vocês estarem se hospedando nesse apartamento. E... muito obrigado. Ah, e tem uma novidade. Durante muitos anos, eu não sei se vocês sabem, eu que respondo os comentários aqui do YouTube, de todas as redes. Isso me toma um tempo precioso da minha vida, mas é algo que eu gosto muito de fazer. E durante muitos anos, vocês me pediram, Valdir, eu não quero um projeto completo, eu quero consultoria, eu quero consultoria, eu quero consultoria. E agora, o nosso escritório está fazendo consultorias, tá? São entrevistas, né, comigo, através de uma videochamada gravada que você pode consultar várias vezes, de 40 a 60 minutos. Para vocês receberem o orçamento, é só entrar em contato com o número do nosso escritório que aparece aqui. É o Matheus, meu assessor, te manda o orçamento. Eu estou congelando de dois a três dias por mês na minha agenda para atender toda essa demanda. E agora, a gente tem mais aí um contato próximo, se você tiver em dúvida de um projeto que você está fazendo para um restaurante, para uma clínica de dentista, sei lá, alguma dúvida que você pode tirar de 40 a 60 minutos, estarei à disposição. Um beijo e muito obrigado!